Gente, essa receita de pão de ló que eu vou ensinar pra vocês a fazer hoje ficou incrível, incrível, incrível Quem não gosta de comer pão todos os dias? Eu adoro, é difícil, confesso que é difícil substituir aquele pão de sal, pão de leite de todo dia, mas aqui está a solução Eu trago pra vocês uma receita saudável Um pão fatia bem delicioso Bem na pegada pão de ló Não sei se vocês conhecem, mas o pão de ló tradicional É uma base de bolo, que a gente faz pra fazer um bolo bem fofinho E essa receita de pão de ló salgada Pra você consumir no seu dia a dia Ficou tão fofa quanto E muito boa pra você comer todos os dias Vou ensinar pra vocês o passo a passo E já de antemão digo que se vocês quiserem fazer agora Corre pra geladeira e tira os ovos Tira vários ovos da geladeira Pra chegar na temperatura ambiente Que a gente vai preparar essa receita boa E maravilhosa de pão de ló Espero que vocês gostem E chega de tanta conversa Vamos ver logo como faz essa delícia Nosso pão de ló fit super fácil de fazer Com ingredientes bem acessíveis É uma receita bem prática Não tem dor de cabeça alguma E você pode saborizar esse pão de ló De diversas formas Pão de ló tradicional A gente sabe que é pra fazer bolo Mas eu gosto dessa receita Porque a gente usa uma quantidade de farinha bem pouca O pão de ló tem essa característica também De ser uma receita bem leve Tradicionalmente é feita com farinha de trigo Mas hoje a gente não vai usar farinha de trigo A gente vai usar farinha de arroz Mas o nosso primeiro passo Pra fazer essa receita São os ovos A gente vai bater os ovos em neve E ele vai triplicar Quadruplicar de tamanho A ideia total do pão de ló É justamente Focar nos ovos Tá certo? Então Tô usando aqui 4 ovos Grandes Na temperatura ambiente É fundamental que vocês Deixem os ovos na temperatura ambiente Se tiver na geladeira Se você quiser fazer Tira com antecedência Uma outra coisa que ajuda muito Outra atitude Até que ajuda muito É você quebrar os ovos Deixar lá no cantinho Se os ovos estiverem gelados Você já quebra os ovos Que ele vai chegar na temperatura ambiente Com mais facilidade Do que dentro da casca Então aqui ó 4 ovos grandes Eu não separo a gema da clara Porque depois a gente vai ter que Incorporar mesmo uma a outra Então vai aguentar muita coisa Batedeira Se você tiver uma batedeira Maravilha Sua receita vai sair perfeita Se não Você pode ir lá Ficar um tempão Batendo com o batedor de aro Que você vai chegar Batedor arame Planetário Que vai chegar no ponto Mas você vai ter que Vai fazer muito mais esforço Do que se você Abrir lá o seu armário Tirar com a sua batedeira Lá do fundo E criar uma intimidade com ela Então vamos Bater aqui Até quadruplicar De volume Tá certo? Vamos lá Um pause pra dizer Que essa tigela aqui É da moda de cozinha Da loja moda de cozinha Que tá aqui em Lauro de Freitas Na Bahia E entrega pra todo o Brasil Uma dica muito boa Uma informação muito importante Olha que tigela linda gente Muito Muito bacana Vamos continuar batendo nossos ovos aqui Pronto Agora É que é a A parte mais interessante Da receita O que que a gente fez aqui? A gente incorporou ar Aos ovos Que é o nosso Nosso ingrediente Que vai dar maior volume A estrutura A nosso pão Agora a gente vai colocar Os secos Delicadamente Que que é isso? Farinha de linhaça dourada Duas colheres de sopa Vou colocar aqui Farinha de arroz Vou colocar metade da quantidade Porque a gente tem que sentir a massa Tá certo? Ou seja Metade de uma xícara Aqui eu tenho uma xícara inteira Coloquei metade Sal Pra preparar Nossa Dá um gosto né? Ao nosso pão Orégano Também Você pode escolher Qualquer outra erva Que você queira Óleo de coco Uma colher de sopa Uma ou duas Também você que decide Não influencia tanto Eu também quero trazer Um pouco mais de sabor E a gente Agora aqui é o ponto forte A gente tem que fazer De baixo Para cima De baixo Para cima Nunca misturando Na doida Tem que ser de baixo De baixo para cima Para a gente conseguir Preservar A gente tem que preservar Qualquer E todo o ar Que a gente incorporou Aqui Nesses ovos Tá certo? Então De baixo para cima Delicadamente Incorporando Os ingredientes secos Esse é o segredo Do pão de ló Certeza Se você quiser Transformar esse pão de ló Num pão de ló doce Ao invés de colocar sal Você coloca A adoção de culinária Ou então O açúcar Da sua preferência Vou colocar aqui O resto da farinha de arroz Que tem que ser aos poucos E também O fermento químico Tá? Fermento para bolo Então vamos incorporando De baixo para cima Não leva líquido Essa receita E quanto mais ovos Você utiliza Mais alto Maior O tamanho Do seu pão de ló Então A gente vai chegar Aqui Vamos agora Transferir Você vê Reduz A gente tentou Preservar todo o ar Mas vai ser importante Para ele crescer No forno Ele aqui ainda Tá com ar Bastante Então vamos transferir Para uma assadeira De pão De forma Untada De preferência Todos esses utensílios Vocês podem encontrar Na loja Moda de cozinha Oficial Entrega para todo o Brasil Vários utensílios Para você não ficar na mão Na hora da sua receita Eu acho interessante Vamos lá Transferir Essa mistura Aera Super aerada Super Todo o ar Dos nossos ovos Estão agora Juntamente Com as farinhas A quantidade Ele tem que seguir A quantidade da receita Não perca Na quantidade Da receita Se você quiser um pão De maior volume Dobra a quantidade De ovos Quem dá o volume Da receita São os ovos Para mim tá tranquilo É para mim Para eu consumir Durante a semana Esse pão Então Para mim tá tranquilo Vocês vão ver Qual o tamanho Que fica Esse pão de ló Nessa quantidade Que eu fiz É tranquilo Para dois Três dias Da semana Depois você faz Outro fresquinho E termina a semana Comendo pão Sem deixar de comer pão Que é o principal Da nossa vida Bom Para finalizar Eu vou colocar aqui Uma linhaça Semente de linhaça Dourada Para enfeitar Que pode ser gergelim Também Fica a critério De vocês E agora Forno Deu Dois dedos Da assadeira Vai crescer Mais um dedo E vai ficar Vocês vão ver Como vai ficar Vai ficar lindo Que maravilha O nosso pão De ló Que pode ser O seu pão De todo dia Eu vou cortar Aqui Para vocês verem A textura Que fica Esse pão Mas eu já vou Dar uma dica Que você pode Esperar amornar Como eu esperei Desenformar Ele Cortar em fatias E congelar Então daí Fica perfeito Você pode fazer 3, 4, 5 De uma vez E congelar Ou então vender Também Né minha gente Por que não Vender um pão Desse maravilhoso Que você pode Consumir todos os dias Então essa é uma dica Maravilhosa Para vocês Não se esqueçam Peguem a receita Desse pão de ló No Youtube Da LFTV Tá lá na descrição Do vídeo A receita completa Desse pão de ló Lindo E funcional E saudável E que vai fazer Toda a diferença Na sua dieta Com ingredientes Bem práticos Né gente Ovo A base disso aqui É ovo E farinha de arroz Que vocês podem também Substituir por farinha de aveia Pega todas as dicas Também No meu Instagram E no aplicativo Que tá postada Essa receita lá Pra vocês conferirem Tudo, tudo, tudo E não errar a mão Nessa receita Muito, muito bacana Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Do programa de hoje Na semana que vem A receita é Não vou nem contar pra vocês Deliciosa Continuem acompanhando Aqui a gente Agora eu vou partir Pra vocês verem Como é que fica Vou até botar Nessa câmera Aqui de baixo Pra vocês verem Tá pegando a introdução Legal? Olha o corte desse Gente Até me despedir Mas eu vou voltar aqui Olha isso Gente Olha esse pão Olha a fofura Desse pão Muito incrível E Vou comer ele Com um queijo cottage Delicioso E também é um queijo saudável Espero Agora sim Espero que vocês tenham gostado Da receita Um beijo E até semana que vem Tchau 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 Tchau